Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma partilha. Hoje quero fazer um balanço aqui consigo sobre como foram as metas que defini para 2017, como é que isto resultou e quais são as metas que acabei por definir para 2018, para assumir aqui o compromisso consigo. Vamos ver quais foram? Então, para 2017 eu tinha definido em várias áreas da vida e segundo o exercício de vida nível 10 que eu partilhei na altura, até partilhei aqui no meu Bullet Journal, o exercício de vida nível 10, os meus objetivos nível 10, este exercício e depois o que resultou daqui a nível de metas para o ano. E através destas metas, destas diversas áreas da vida, caiu qualquer coisa, acabei por definir então o projeto para 2017. E no início deste ano, na verdade foi no final de 2017, mas fiz o mesmo para 2018 e já coloquei aqui no novo Bullet Journal, que se quiser deixa abaixo nos comentários, porque eu partilho aqui. Defini aqui o... Onde? Aqui. Fiz a avaliação uma vez mais da vida nível 10 e defini então as metas para 2018 de acordo com... Mais ou menos com isto, mas não tanto como no ano anterior, em um projeto de 2017, fiz de uma forma um bocadinho diferente. Mas antes de chegar às 2018, na altura eu tinha feito desta forma, para 2017, e tinha definido aqui algumas áreas, online, profissional, pessoal e ambientes, digamos assim. No mundo online, eu tinha definido renovar os workshops e colocá-los na secção de formação online, para lhes dar esta nova forma, não é? Os workshops que fazia presencialmente. Isto não aconteceu. Lançar o novo Universo de Luz com lojinha, e lancei de facto a 1 de Fevereiro de 2017, e iniciar o podcast com propostas de reflexão PSI. Não iniciei o podcast PSI e acabei por não dar continuidade ao podcast sobre a plenitude, sobre os encontros de meditação. Na área profissional, o estágio profissional, criar condições para dar consultas no Alentejo, abrir um grupo para transformação do ser, um grupo de desenvolvimento pessoal, um novo grupo. Nada disto aconteceu. A nível pessoal, tinha por meta criar uma rotina de sono mais saudável, a haver um horário específico, um preço melhor. Isto correu bem durante metade do ano, talvez pouco mais de metade. Depois, no final do ano, começou a descambar por ali fora, e já há muito tempo que eu não tenho uma rotina saudável de sono, outra vez. Mas eu considerei na altura, porque estava a correr muito bem, já tinha passado meio ano, ah, e está, cumprido. Vou ter que trabalhar nisso outra vez. Prática regular de Yoga, apesar de eu não ter picado aqui, mas até vou picar, porque correu muito bem até ali. Lá está, até metade do ano, mais ou menos. Depois, com as férias, as coisas baralharam-se. Depois, não. Prática regular de Yoga, não. É, tem que voltar. Ambientes. Maior organização da casa e em casa, continuando o destralho, isto correu muito bem. Pintar quartiol, ainda não foi o ano passado. Passa para este. E forrar as cadeiras da cozinha, que, por incrível que pareça, ainda não foi em 2017. Pronto. Podia ter sido pior, não é? Então, de 3, 6, 9, 12, porque eram 4 áreas de vida e tinha 3 metas para cada uma delas. Quis reduzir, não é? Porque o ano anterior, apesar de ter corrido mais ou menos, não é? Porque eu considerei que realizei para aí metade, um pouco mais de metade. Eram muitas. Mas, aqui, não, não foi metade. Porque em 12 foram 5. Que cumpri. Assim. Depois, eu tinha aqui, a par disto, algumas metinhas, que era manter, ter uma nova programação. E isso sim, defini a programação e mantive-a durante a maior parte do ano. Porque depois houve algumas coisas que mudaram, não é? No canal do Ideias, fazendo o destralho uma vez por mês, fazendo o Agora Vai uma vez por mês. O destralho foi sendo feito de uma forma um bocadinho diferente. Não era... A partilha não foi feita uma vez por mês. Eu depois comecei a partilhar de 15 em 15 dias. Mais ou menos isto. Cinema. Pronto. Também era... O objetivo era continuar a ver e a destralhar a minha videoteca, ou cinemateca. Mas, não aconteceu. A sexta vegetariana, seguir enquanto tivesse temas. E assim foi. E depois deu lugar às memórias de sexta, que já vai na décima sétima ou décima oitava semana. Correr bem. Também ajuda no destralho. E para psicoterapias, o objetivo seria ter uma reflexão à quinta, eventualmente ter um exercício à segunda, passar para dois por semana. Mas não passei ainda bem, porque já são muitos vídeos e então... Pronto. Mas comecei... Dei início ao canal do Universo de Luz, finalmente, no YouTube, passando a publicar um vídeo por semana. E também já há umas boas semanas que tenho mantido esta programação, que tem sido muito bom. E os tais podcasts eu não fiz. Então, pronto. Foi assim que correu o ano de 2017. Quanto a estas metas... E quanto aos outros projetos, eu jogo o que já falei aqui. O 45, antes de 45, eu realizei mais alguns desejos, não é? Mais algumas entradas na lista. Ainda tenho bastantes, mas já não chegam a 40, são menos. O que é muito bom. E o ano no frasco também, pronto. Foi ali. Talvez durante meio ano. Não sei. O desafio 52 semanas, a meio ano, descambou. E deixei de o fazer, porque precisei do dinheiro e usei-o. E pronto. E não voltei ao desafio. Até porque mudei a minha estratégia na área financeira. E talvez traga aqui uma partilha num outro momento. Se quiser. Deixa baixo. Não sei. Mas organizei-me de outra forma. Nem sei muito bem se eu consigo explicar exatamente todas as mudanças que fui fazendo, mas sei como elas resultaram para mim. E acabei por deixar para trás o desafio das 52 semanas. Eu ia pondo os trocos num frasco também, na altura deixei de o fazer. E pronto. Agora faço as poupanças de uma forma um bocadinho diferente. E havia um outro, não era? Era isto. E era a lista de coisas felizes, que eram cinco coisas numa lista semanal, todas as segundas-feiras do ano, durante as 52 semanas. E não foi. Nos últimos meses não fiz nada. Pronto. E foi assim. Para 2018, então, ficou muito mais simples. Eu acabei por deixar aqui assim, com os desenhinhos em volta e tudo. São quantas metas? 12. É quase como se fosse uma por mês. Aliás, eu fiz assim algo 12, 12, 12. E foram as seguintes que estabeleci. Ler um livro por mês. Ver um documentário ou filme por mês. Praticar yoga pelo menos uma vez por semana. Nós vamos na primeira semana ainda. Esta semana ainda não pratiquei. Ter pelo menos uma refeição crua. Fazer uma refeição crua por semana. Mimar alguém todos os dias. É algo que eu me tenho esquecido de fazer. Ok. Não tenho mantido presente. O objetivo de ter isto escrito é vir aqui várias vezes para me lembrar. Mimar alguém todos os dias. O objetivo é enviar um SMS, enviar um e-mail, ligar alguém, visitar alguém, seja o que for, fazer alguma destas coisas a alguém, amigos, família, fazer uma destas coisas todos os dias. Pintar o quarto e o wall este ano. Iniciar estágio profissional. Forrar as cadeiras da cozinha. Esse é este ano. Destralhar o armário craft. Reformar o escritório. E aqui eventualmente pode ser que o escritório mude do lugar e que aqui o lugar onde está o armário craft também mude. O objetivo é mudar este espaço. Vamos ver. Criar um evento para cada canal do YouTube durante este ano. Isto não é muito. Um. O ano passado eu fiz um desafio de 30 dias no canal no Ideias Trazer por Casa. Fiz um desafio também no canal Psicoterapia em que durante 37, 36 ou 37 dias também fiz partilhas em vídeo diárias sobre como lidar com pessoas difíceis. Este ano eu gostaria de trazer uma vez mais um evento a cada um dos canais, os três canais. e participar ou criar um grupo de desenvolvimento espiritual. Pronto. Estas são as metas para 2018. Dentro destas metas temos então ler um livro, vou continuar com os 45 anos, os 45 anos, claro. Ler um livro por mês, se possível, eu fiz uma TBR, uma lista to be read, para ver se leio destes livros que tenho em formato papel, não é? E quero lê-los. Eu tenho muito mais, tenho muitos em lista de espera, em formato digital ainda tenho mais, mas gostaria mesmo, só tirar daqui uma mensagem que entrou, mas gostaria mesmo de começar a despachar estes também físicos. E como têm entrado mais, há muito tempo que eu não comprava livros, mas como fui a alguns eventos onde havia alguns que não é fácil encontrar nas livrarias, e depois eu comprei. Então, o que eu fiz foi criar uma listinha para ler. Eu estou ainda a ler um este mês, que não é nenhum destes, mas quer ver se escolho. Não vou seguir esta ordem, conforme o que me apetecer vou pegar um e vou ler nesse. Então, ainda não escolhi o livro para este mês. E depois eu criei aqui uma listinha de filmes a ver, que são alguns que estão pendurados. Há outros que eu gostaria de ver, mas estes estão pendurados e há documentários ou programas que eu tenho no computador, tipo cursos, e eu quero ver pelo menos um por mês. Então, pronto, vou usar esta lista e aquilo que eu tenho disponível no computador. O que é que eu tenho aqui? Nos filmes a ver, já agora, o Cantar, que é um filme de animação, o Focus, Piratas das Caraíbas, do ano passado, que eu não vi, o Resident Evil, do ano passado, que foi o último da saga e eu quero ver, Beleza Colateral, The Magnificent Now e A Procura da Felicidade. São sete filmes que eu tenho aqui escolhidos. Os livros para ler, já agora, a lista consiste em Banda Gástrica, de Paul McKenna, A Inutilidade do Sofrimento, de MJ Reis, Cada Um Vê-o-Quero-Quero-No-Molho-De-Coufos, Isabel Adcacis-Empis, Fisiologia Transdimensional, já tenho alguns anos e ainda não lido, Desci a Endo-Linha Júnior, ainda não o acabei, comecei, mas preciso ler quase todo. A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, já tem há uns anos e, igualmente, Conversando com Animais, de Marta Sofia Guerreiro, que comprei este ano passado, que saiu este ano passado, A Defesa da Alma, de Vítor Rodrigues, comprei no mês passado, Mentes Entrelaçadas, de Inredin, comprei há pouco tempo, eu julgo que ainda foi em novembro, outubro ou novembro, final de outubro, se eu não me engano, no evento de Mediunidade e Quântica. Pinhal, A Glândula da Vida Espiritual, de Eduardo Augusto Lourenço, Quero-Ler, comprei o mês passado, ou outro anterior, ou outro anterior, Quilos Emocionais, não lembro quem é o ator, mas este eu já tenho há uns aninhos e quero ler, De Olhos Fixos no Sol, de Irving Yalom, é um livro muito bom pelas críticas, pela sinopse, comecei a lê-lo já há uns bons anos que o tenho e nunca o acabei, vou voltar ao início, e Positivamente, de Catarina Rivero e Helena Marujo, sobre Psicologia Positiva. Quero ler-ta, mas já tenho há uns anos e ainda não li. Pronto, estas são as metas para 2018. Definiu metas para o ano? Conte-me abaixo, vamos continuar a conversar sobre este tema. Por hoje é só, até breve e tenha Deus feliz!